Muitos podem até pensar Que você não vai vencer Pode até mesmo te humilhar Ou zombar de você Mesmo tentando matar os teus sonhos Ou te lançando dentro da prisão Só não podem destruir os planos Deus te chamou pra ser um campeão E o inimigo pode até tocar Em tudo que você sonhou Mas ele não pode roubar A confiança que você tem em Deus Você vai vencer Você vai vencer Existe um Deus tremendo e poderoso Que luta por você Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Nenhuma ferramenta Preparada Contra ti vai prevalecer Quando você vencer A glória é dEle Quando você vencer Adore a Ele Quando você vencer Não esqueça dEle Porque foi Ele Que te exaltou Quando você vencer A glória é dEle Quando você vencer Adore a Ele Quando você vencer Não esqueça dEle Porque foi Ele Porque foi Ele Que te exaltou E muitos podem até pensar Que você não vai vencer Pode até mesmo Te humilhar Ou zombar de você Mesmo tentando matar os teus sonhos Ou te lançando dentro da prisão Só não podem destruir os planos Deus te chamou pra ser o campeão E o inimigo pode até tocar Em tudo que você sonhou Mas Ele não Ele não pode roubar A confiança Que você tem em Deus Você vai vencer Você vai vencer Existe um Deus tremendo Existe um Deus tremendo E poderoso E Ele luta Por você Você vai vencer Você vai vencer Nenhuma ferramenta Preparada Preparada Contra-te vai prevalecer Quando você Quando você vencer Quando você vencer A glória A glória dEle Quando você vencer Adore a glória dEle Adore a glória dEle Quando você vencer Não esqueça Não esqueça dEle Porque foi Ele que te exaltou Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Existe um Deus tremendo E poderoso E Ele luta Por você Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Nenhuma ferramenta Preparada Contra-te vai prevalecer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer A McC objetos Mas você vai vencer Ame